O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta do Monte Pio, poupança complementar jovem, vá poupando e Summer Pack Homes Place, 10 experiências para escolher. Ative já em homesplace.pt. Título deste episódio, a edição da revelação bombástica e do caramelo no peito. Niterói! O Homem que Mordeu o Cão. Bom, penso que antes de avançarmos para as notícias, a história mais bizarra deste fim de semana é a que me foi enviada pela Joana Eça de Queiroz. Antes de mais, é maravilhoso ser ouvido por descendentes de grandes escritores. É verdade. Mando aqui também um abraço para o Fernando Camões. Não sei quem é o Fernando Camões. Bom, diz a Joana Eça de Queiroz, Nuno, tenho de te contar esta. Ontem estava a jogar Akinator, que é aquele gênio online em que tu pensas numa pessoa e ele tenta adivinhar através de perguntas. Ah, sim. Estava a pensar, diz ela, no filho do Cristiano Ronaldo. E metem-te parênteses, já era tarde. E o Akinator fez as suas perguntas e finalmente apresentou uma solução. Filho do Cristiano Ronaldo, Nuno Marco. Ah, já se sabe então. Aparentemente sou filho do Cristiano Ronaldo. É essa revelação mamástica da manhã, o que significa também que estou multimilionário, não preciso trabalhar mais na minha vida, por isso, obrigado, bom dia e até sempre. Não, sendo que também significa que nasceste antes do teu próprio pai. É verdade, é claro. O que é espetacular. Hoje em dia tudo é possível. Tudo é possível, claro. Tudo é possível. Portanto, conto a seguir a isto, não fazer mais nada. Pronto. Mas já que aqui estou. Acho que ainda posso acabar esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Bom, esta interessante notícia é sobre indecência num drive-thru de um restaurante de hambúrgueres e vem de Martinsburg, nos Estados Unidos. É uma história que envolveu, perante o olhar espantado de um grupo de funcionários do restaurante, o peito nu de uma mulher e caramelo líquido. Bah, melhor dois mundos. Era meia-noite e seis do passado. Era meia-noite e seis! No passado dia 27 de Abril, quando a polícia respondeu a uma chamada e do outro lado da linha, uma funcionária do restaurante, nervosa, explicava o que tinha acabado de acontecer. Um homem, conduzindo um Chrysler 300 de cor púrpura, que bonito, estacionou junto à janelinha do restaurante e pediu comida. Depois de pagar, ele pediu ainda uma porção extra de caramelo líquido para, dizia ele, juntar ao café. Quando o funcionário lhe deu o caramelo, uma mulher que ia no lugar do passageiro no carro, despiu a camisola e o condutor prontificou-se a despejar o caramelo líquido no corpo da passageira e a consumi-lo ali mesmo. Bom, eu digo-vos o seguinte, se eu trabalhasse num restaurante deste e isto acontecesse, ainda por cima tendo as pessoas pago a refeição sem problemas, o que eu faria no fim, depois de consumido o caramelo líquido, era aplaudir e dizer Sim senhor, amanhã aqui à mesma hora, e pode ser com maionese, amanhã, é empregado no restaurante, não, entrou em parafuso com aquilo, tomou nota da matrícula, deu à polícia, as câmaras de segurança também captaram boas imagens do carro e de quem ia lá dentro, e na manhã seguinte a polícia dirigiu-se à morada correspondente à viatura, o carro, o Chrysler púrpura, o Chrysler púrpura estava estacionado à porta, a mulher do caramelo no peito abriu a porta à polícia Já tinha imensas coisas lá coladas, entredante E declarou, ah não, isso é confusão, ontem a essa hora eu estava a dormir Eu acho espetacular se a palavra de uma pessoa valesse mais do que fotografias e factos, como não vale, prenderam a senhora Mas também não fizeram uma hora de ganho O pessoal dos restaurantes de fast food ali da zona perdeu a oportunidade de ver as suas noites animadas por entretenimento de valor Ainda porque não são pessoas que pagaram, eles pagaram, pagaram Bom, na América o estado de Pensilvânia é daqueles que defendem que o casamento deve ser só entre um homem e uma mulher Mas um casal gay e sénior formado por John de 65 anos e Gregory de 75 encontrou uma solução para pagar menos impostos O que se passou foi que Gregory, o mais velho, adotou o parceiro John E agora, à luz da lei, e apesar de serem namorados há 44 anos, são também pai e filho Isto é mirabolante, isto é mirabolante, mas foi a única solução para eles pagarem menos impostos E houve um dia que eles foram a um drive-thru e viram uma coisa de rio Eles espalharam um caramelo Bom, e dito isto... O senhor de 75 adotou o rapaz de 75? Sim, sim, sim Dito isto, vou para a casa do meu pai, Cristiano Ronaldo Só agora ligou o rádio e não sabe do que estou a falar Uma ouvinte nossa, Asbana, essa de Queiroz, estava a jogar com o Akinator, aquele gênio online E pronto, e ela pensou, vou pensar no filho do Cristiano Ronaldo e o gênio disse Nuno Marco E isto são ótimas notícias Com a prova que é de facto um gênio É, sem dúvida, é pá, não sei se vocês vão experimentar o Akinator, vale a pena Vale a pena Olha, experimentei com os vossos nomes e ele aceitou em todos Foi? É estranhíssimo O Akinator conhece-nos, é pá, é lá Agora que falas nisso, eu vou-te a jogar a bola e penso, Sr. Cristiano Ronaldo Não, é pá, claramente que eu saio ao meu pai Bom Que frase O homem que mordeu o cão é uma oferta Monte Pio, poupança complementar jovem, vá poupando E Summerpack Homes Place, são 10 experiências para escolher E para ativar em homesplace.pt O homem que mordeu o cão